Quando o telefone toca e você correndo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque ou fica esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas o coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Esta dor e esta vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir esta paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca e você correndo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque ou fica esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas o coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor e esta vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir esta paixão Deixo claro que vou preferir você